Olá amigos do canal Aventureza de Amor, nós estamos aqui em Japaratinga, Alagoas e estamos fazendo esse vídeo para desejar a você um feliz Natal um Natal repleto de saúde, de paz, de harmonia mesmo longe das pessoas que não está sendo possível a gente sentar um do lado do outro reunir a família por causa dessa pandemia mas que esse Natal seja realmente um Natal de renascimento para todos nós que nós possamos realmente renascer com esse espírito dessas mensagens desse grande Mestre Jesus que há dois mil anos se fez presente aqui e trouxe tanta coisa linda para a gente então desejamos a você um feliz e santo Natal, não é Marilene? Sim, um Natal abençoado abençoado a todos vocês e muito obrigado pela confiança de estarem conosco por esse ano todo que passou aí acompanhando os nossos vídeos, comentando em nossos vídeos nossa gratidão eterna para vocês vocês moram no coração, no nosso coração, tá bom? forte abraço, paz, amor e bem e feliz Natal vai, 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 feliz Natal a todos gratidão